Música Somos velas acesas por ti Cabe a nós acender outras luzes Iluminados, iluminadores Queremos ser ó Senhor Somos velas acesas por ti Cabe a nós acender outras luzes Iluminados, iluminadores Queremos ser ó Senhor Tu és a grande luz E nós pequenas luzes Levaste a grande cruz E nós as nossas cruzes És quem és e nós somos quem somos Somos velas acesas em ti E por ti Cabe a nós iluminados Música 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 Música